Vamos lá pro vídeo reclamação? Tá no ponto! Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pois não, Roberta! O que que tá acontecendo? Eu moro aqui no condomínio IP Amarelo, aqui no Jardim Sônia, certo? E nós estamos com um probleminha aqui. Na frente do nosso condomínio, na verdade é o caminho inteiro, né? Começa lá da curva, que tá bem crítico, muitos buracos, essas coisas. E na frente do nosso condomínio tá uma situação muito complicada. E tá ficando... Ontem eu bati o fundo do meu carro, fiquei muito brava, porque já foi feita a solicitação pra tá arrumando. Obrigada, fica com Deus. Um beijo! Tá aí, Roberta! Tá certinho bater o fundo do carro, isso é um perigo pra estourar uma bandeja. Um kart? Não é, Ana? Ana, você que é uma pessoa... Onde fica o kart do carro? No teto? Fale! Fale no lugar certo! Atrás ou na frente? Ali na frente, na parte de baixo da frente ali, né? O kart! Não? O kart! Não é? Você sabe o que é kart? O que protege? O kart protege quem? O carro! É, Ana, é o kart que ela fez, tá certinho. É. Você tem a proteção do kart, o kart onde tá o óleo. Ah, o kart onde tá o óleo. Ah, ferrou-se. Aquilo protege... Tem o protetor do kart. Do kart, ah, então tá. Que aqui em Piracicaba deixa tudo torto, tanto batendo os buracos, né? A Roberta caiu ali, ó. Roberta deixou o protetor do kart lá atrás. Ele ficou com o protetor lá atrás do kart. Sorte, tinha o protetor. Roberta, você tem razão. Vamos cobrar a Prefeitura Municipal a respeito dessa situação aí na Avenida, perto dos IPs. Ok? Isso aí. Valeu, Roberta. Obrigado, viu? E se você tiver uma reclamação, 991-411-1048. Tente em contato conosco aqui. A população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Música